Música Tem uma frase que habita a minha vida e ela surgiu quando eu comecei a trabalhar na televisão. Eu sou jornalista, sou apresentadora. É uma frase que me deixa muito feliz, que finca meus pés no chão, mas que me deixa apreensiva, em alguns momentos, até paralisada. É difícil um dia que eu não ouça, ou nas redes sociais, ou pessoalmente mesmo, uma pessoa negra falando para mim, você me representa. Você me representa. É uma responsabilidade. Você me representa num país racista. Num país com mais de 200 milhões de habitantes, metade dessa população autodeclarada negra e parda, e que é racista. E nós somos muitos. Somos muitos num país racista. Quantos somos hoje, nesse auditório, negros e negras? Quantos somos hoje no TEDx Nova Lima? Eu me represento. É algo difícil, mas é um gatilho importante para eu pensar na discriminação do país, e eu penso nisso todos os dias, porque eu sou negra, eu estou vivendo, eu penso nisso todos os dias, e penso nisso ainda tendo esse gatilho apontado para mim. Mas também é uma alegria ao mesmo tempo, sabe? Ver todas essas pessoas falando comigo. Eu fico feliz. É um momento de afeto entre os iguais, é um momento de abraço, de beijo, porque depois do você me representa, sempre tem uma história. Sempre tem uma história, gente. E sempre há uma história por trás. Quer ver? Didi, você me representa. A minha família se reúne para ver você na televisão. A gente fica junto, família negra. Que alegria, gente. Eu fico super feliz, porque eu fico imaginando essa família negra, eu aparecendo, eles vibrando por mim, e aí tem uma briga pelo controle remoto, tem conversas paralelas, tem afeto, tem acolhimento. É uma família. Podia ser a minha família, podia ser a sua família. Podia ser muitas famílias, poderiam ser muitas famílias. Aquelas que aparecem até no comercial de margarina ou do supermercado. Mas como é uma família negra, esse exemplo não serve porque a gente não está no comercial de margarina e nem no comercial de supermercado. Isso acontece muito pouco. Isso é raro. Dá até a impressão que para existir na mídia, que para existir na sociedade brasileira é preciso ser branco. Para existir. É preciso ser branco para existir? Não. É preciso resistir. E resistir a partir do afeto também. E essa família me traz afeto. Didi, você me representa. Agora é uma adolescente que está falando para mim. E ela me conta. A minha mãe me chama toda vez que você aparece. Didi está na televisão. É uma mãe negra. E essa mãe negra sabe o quanto é difícil não se ver em nenhum lugar. Ela não quer isso para a filha dela. Não quer. Ela quer a filha dela forte, empoderada. Ela quer a filha dela maior. Ela não quer que ela se apequine nos papéis determinados da sociedade. Ela quer que a filha dela quebre paradigmas. Rompa. Ela quer que a filha dela apareça, que a filha possa sonhar em ser quem ela quiser. Ser médica, ser dentista, ser ativista, ser doméstica. Mas o que ela quiser? Ser apresentadora de televisão. E aí, nesse caso, eu represento o desejo que nós, mulheres negras, temos de ser plurais. Nós somos diferentes, como vocês todos são diferentes aqui. Nós somos plurais. E esse desejo está representado. E essa preocupação dessa mãe é uma preocupação que tem sentido. Tem sentido essa preocupação e essa preocupação está fazendo com que as gerações seguintes sejam mais fortes. Porque eu percebo jovens negras hoje, não tão fortemente na mídia tradicional, mas invadindo totalmente as redes sociais, a internet. Elas conseguiram. Se elas não se viam representadas, se os seus cabelos não estavam lá, se as roupas que elas vestiam não estavam na moda, elas criaram blogs, elas começaram a se comunicar, a se juntar, a se fortalecer, fortalecer a identidade, se formar enquanto mulheres negras, enquanto jovens negras. Essas jovens negras estão arrasando e eu olho muito para elas. Não é da minha geração, uma geração, a minha geração é um pouco mais cuidadosa. Elas não são cuidadosas. Elas chegam parando tudo. E elas podem fazer isso. Não quer dizer que elas não queiram um espaço na mídia tradicional e elas vão atrás disso. Inclusive, porque a repercussão delas na internet faz com que elas voem mais alto. Didi, você me representa. aí é um pai querendo tirar uma foto. Eu e a filha. Didi, você me representa. Aí é uma mãe que me abraça e no meio do abraço ela começa a chorar. Porque, na verdade, o que ela quer me dizer é que o filho dela sofreu discriminação na escola e voltou chorando para casa. Ela não sabe como lidar com isso. Não sabe. Didi, você me representa. Tem uma tia com uma sobrinha. E aí ela olha para a sobrinha e diz assim, está vendo o cabelo dela? É lindo, é igual o seu. Aí eu lembro da minha infância. Eu tenho 44 anos. Essa hora era para vocês falarem, oh! Obrigada. Passei a infância na década de 70 e de 80. Eu sou da zona leste de São Paulo, da periferia de São Paulo. Estou me sentindo em casa porque a minha mãe é mineira, meu pai é baiano. Os dois foram para São Paulo, trabalhavam na roça, foram para São Paulo para melhorar de vida. Aí a minha mãe foi cozinheira, foi doméstica, parou de trabalhar quando se casou e criou as quatro filhas em casa, pertinho da gente. Meu pai trabalhou na construção civil, entrou na construção civil, começou a trabalhar cedo porque tinha que criar os filhos, as filhas e também os irmãos, que ele era o irmão mais velho. E virou mestre de obra, depois um pequeno empresário, conseguiram dar uma vida digna para a gente. minha infância foi muito feliz, muito feliz, brinquei muito, casa cheia e casa própria, que para quem é pobre isso é ótimo, te dá uma tranquilidade, frequentando a escola, sem nenhum problema em casa. Só que os meus pais não discutiam a questão racial, nunca foi discutido na minha casa isso, a questão racial. E aí, eu não quero fazer uma crítica aos meus pais, eu só quero pensar em como isso deixou marcas em mim. Porque eles tiveram que se esforçar muito para me dar uma educação de qualidade, para colocar a educação como prioridade, e isso me fortaleceu com certeza. Só que isso não me blindou do preconceito, eu tenho as marcas até hoje. Me sentia menor, me sentia inadequada, não gostava da minha boca, não gostava do meu cabelo, não era bom ser negra. Não era. As minhas referências na televisão, Glória Maria, será que é por isso que eu quero ser que eu me tornei jornalista, será? Fora cantoras e o pessoal do esporte, nenhuma referência. Minha irmã mais velha, dez anos mais velha, que entrou na universidade, foi uma referência forte para mim. Mas nas novelas, as atrizes faziam papéis que não faziam com que eu sonhasse mais alto. Não. Minhas bonecas todas brancas, loiras, de olho azul. Todas. Inclusive, nos anos 80, ser loira era algo que parecia um pré-requisito para você ser apresentadora de TV. E aí as crianças assistindo aquelas apresentadoras. Você quer algo mais cruel e mais simbólico do que o sonho de uma menina negra em ser paquita? É algo que ela não vai conseguir nunca. É um padrão que ela nunca vai alcançar. E é isso que as meninas negras vivem todos os dias. E é por isso que a gente tem que dar espaço pra elas. Pra todos. A gente não pode ser invisível. A gente não é invisível. Tem uma história... Ah, Didi. Ah, outra. Didi, você me representa... Essa eu adoro. Você me representa, um moleque. Sei lá, 12, 13? Didi, você me representa. Obrigado por botar essa cara preta na TV. Ele pode falar, vocês não, hein? E aí eu me lembro de uma história com o Mano Brau, que é o líder dos Racionais MCs. Quando eu entrevistei ele pela primeira vez, eu cheguei toda feliz, preparada, montei duas cadeirinhas no camarim, ele estava saindo do show, saiu com um grupo de amigos em volta dele, eu fui cumprimentar e fui me apresentar. Oi, eu sou a Adriana, metrópolis, blá, blá, blá. Ele, eu te conheço, preta, te vi. Fiquei feliz, falei, vou fazer a entrevista da minha vida. O Mano Brau me conhece, olho no olho, nós dois. Preparada para isso, até que ele vira para todos os amigos e diz, aí, pessoal, vamos botar a cara preta na TV. Todos? Eram 15. Como assim? Eles se posicionaram em torno do Mano Brau? Para qualquer lugar que a gente apontasse a câmera, a gente sempre pegava o Mano Brau e mais um carinha atrás. Mas é isso aí! É guerrilha, é resistência, é isso mesmo, é para botar todos esses moleques na TV, juntos. Estamos vivos, diria a KLJ, que é o DJ dos Racionais também, mas aí eu completo. Estamos vivos, mas a duras penas. Período colonial no Brasil, agora eu voltei, hein? No período colonial no Brasil, e essa história eu devo a uma escritora que se chama Ana Maria Gonçalves, existiam muitas leis segregacionistas. Uma delas impossibilitava que negros e mestiços tivessem cargos civis, militares, eclesiásticos. E aí, quando um negro ou um mestiço era muito apto para aquela posição, para aquele cargo, era algo que você quase não consegue esconder, ele tinha uma alternativa. Ele podia fazer uma declaração que ele pedia encaracidamente que eles não levassem em conta o defeito de cor. Defeito de cor. Quando eu me vejo sozinha nos lugares, nas universidades, na televisão, parece que eu passei por essa lei do defeito de cor. Eu não quero estar sozinha. Eu não quero estar sozinha, eu quero muitos. E eu não quero embranquecer para participar de alguma coisa. A gente tem que olhar para o lado. Olhem para o lado, a gente não pode mais admitir essa ausência na sociedade brasileira. e não é a ausência só. Física é a ausência das questões que são importantes para que a gente se torne um país mais igual e mais justo. E esse caminho passa obrigatoriamente pelas questões do povo negro brasileiro. Não dá para a gente discutir o país não ouvindo o povo negro. É impossível. Então, sim, eu represento algo precioso, potente, maravilhoso, que é a cultura afro-brasileira. E cada negro e negra desse país também me representa em qualquer, em quaisquer funções. Médicos, advogados, em quaisquer funções. Dentro das prisões, um menino negro na rua que leva tapa na cara da polícia, ele me representa. Uma travesti negra assassinada me representa. uma mãe solteira no limite das suas forças para criar os seus filhos sem um olhar do Estado me representa. Porque todos nós juntos somos uma família. Uma família de diferentes, mas somos uma família. E o nosso legado o nosso legado não é a escravidão. O nosso legado passado de geração para geração é o sonho da liberdade. E a gente vai mudar o mundo. Aplausos 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 Aplausos